LSV Química tem tudo que você precisa para limpeza profissional e também doméstica, para o seu dia a dia, para a tua casa. Faça aqui que tem detergente a R$ 8,00. Tem também desinfetante várias fragrâncias, gente, só R$ 8,00. Tem amaciante a R$ 9,90. Tem cera impermeabilizante para piso, com preço bem bacana. E ainda água sanitária a R$ 7,00. Tem o Borax para slime, para criançada. É muito divertido. Vem buscar aqui também na LSV. Tem toda a linha de matéria-prima para preparo de produtos. A linha automotiva Solupan LM Shampoo, por apenas R$ 20,00 à vista. Linha de piscinas, em até três vezes no cartão. Aqui, LSV Química Marechal Deodoro, 1474, telefone 3624-6878. Corre para cá, economia de verdade, você vai fazer na LSV.